Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Agora nós vamos olhar CARD, tá? CARD, ela vai estar dentro agora do nosso vídeo Análise Rápida, onde nós temos o foco de fazer uma análise rápida, seguindo alguns conceitos da análise técnica, com um foco um pouco maior, porque nós vamos falar de apenas um papel, e também buscando ali a objetividade, objetividade, não ob, objetividade, e também mantendo aí essa questão do foco, e ser mais objetivo em trazer análise de apenas um papel aqui em vídeo, tá bom? Um vídeo mais curto, mais objetivo, mais focado, onde você vai poder também analisar e dar sua casa, tá? Peço para você deixar nos comentários qual que é o próximo papel, qual que é a próxima empresa que você gostaria de ver aqui na análise rápida, e também deixe o seu like se você estiver gostando desse formato de vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não estiver inscrito, e também ative o sininho para receber as notificações. Então, chega e vamos lá ao papel. Ó, para quebrar qualquer viés, a gente apaga, né, os estudos passados, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente tem em Card, galera? Card, ela sobe linha reta desde essa época aqui, tá? Que foi em novembro de 2019, tá? Linha reta, 150% de alta, lindo movimento altista, o que ela está fazendo? Correção, tá? Ela corrige aqui, ó, pode ver que ela chega próximo na média móvel de 20, e aqui novamente, ela faz uma bela pernada, e agora começando a correção. A gente pode trazer primeiro. Lucas, até quando ela pode cair? Bem, a gente ainda tem a média móvel de 20 períodos para dar suporte, mas a gente pode trazer aqui a retração de Fibonacci, ó, é coisa do capiroto, né? Hã? Fala a verdade. Média móvel, né, de 20, bem em cima da retração, primeiro ponto da retração em 12,72. Ponto forte, dois pontos fortes aqui, que seria a média móvel de 20, e esse ponto da retração de Fibonacci. Mas, 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 se ela começar a cair, nós temos depois 11,70 como outro ponto, e depois lá embaixo 10,73. Mas, eu vejo o quê? Se ela perde a média móvel de 20 aqui, tá, galera? Ela abre caminho até para buscar a média móvel de 72, que está aqui na casa de 9,80, tá bom? Mas, se amanhã ela ganhar força para Riba, para cima, a gente pode trazer, tá? Não fala muito aqui no interior, ah, vai para Riba, porque é subindo, tá? Nós temos aqui a visão, sobe, faz o cotovelo de alta, volta para aqui, fazer o cotovelo de baixa, e nele se segura na média móvel de 20, buscando subir. Meta 21 e 15. Cenário positivo? Nem tanto. Calma, vamos segurar. Por enquanto, né, ela ainda está em cenário de alta, na movimentação autista, porém, vamos ver nos próximos pregões como que ela vai se movimentar. Se ela perder a média móvel de 72, se ela perder a média móvel de 20, eu acredito que ela pode buscar de 72, tá? Então, cautela para montar as operações aqui em card. Eu esperaria um sinal no gráfico. Guazeu, valeu, valeu, valeu. Senta o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho e me diga, né, qual é o papel que você gostaria de ver aqui no nosso canal no próximo vídeo, tá? Ah, e detalhe, né, galera? Nós temos aqui, ó, a correção aqui, essa bela barra, tá? Essa bela barra dando impulso ao movimento. Então, vamos ver se amanhã ou nos próximos dias ficar uma barra interessante, sim, ela abre caminho para fazer uma projeção de uma perna aí, autista, para o papel card, beleza? Agora sim, comenta aí qual que é o próximo artigo que você gostaria de ver aqui na análise rápida. Valeu, valeu, valeu. Tchau! 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 Tchau!